Nas BR a milhão sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto meu espaço Dormido esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto meu espaço Dormido esse gigante, cavalo de aço Caminhoneiro, rei da boléia, dono da estrada Leva progresso e saudade de casa Haja rebite pra quem resiste, tanto cansaço Já pensou se eles cruzam os braços O mundo para, fica escasso e aí já era Perder saudações e um reco-reco na costela O que não pode acontecer é um profissional do volante ser tratado sem dignidade A profissão perigo, trecheiro meu querido Conhece várias tribos, no rádio um velho amigo Convido os parceiro, fugareiro aceso saindo arroz carreteiro Sente só o cheiro, na cuia é chimarrão Aqui sendo frio, passando de mão em mão Mão satisfação, falar desses guerreiros Verdade positiva, homenagem aos caminhoneiros Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto meu espaço Dormido esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto meu espaço Dormido esse gigante, cavalo de aço Deus ajuda quem cedo madruga Nem amanheceu, já tô eu na labuta Correndo atrás, se esquivando as arapuca Dando fuga, do sanguessuga De cima do gigante de ferro Voando alto, cortando o vento Comendo asfalto, tapete preto e o horizonte cinzento Na escuta a gangue está ancora no acostamento Pouquinho aceso, pisca alerta, num bolinho de união Esse trecho é no comboio, aqui é sem condição Coiote vem pegar, papaléguas queimam o chão Jornada sem limite, pra quem tá na profissão Pra tocar a espacionave tem que ter muito braço O esqueleto é de ferro e a armadura é de aço Gladiador do asfalto, corre atrás do que é seu Segue em frente, mete marcha na bravo, Romeu Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Na BR a milhão, sem começo e meio e fim Minha barreira da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Na BR a milhão, mete marcha no 3-4, fica ligeiro no comboio Bota preto é mato, com lameiro de dois metros arrastando no chão Não me segue, tô perdido, tá ligado, jão Bandoleiro do asfalto, ligado na missão Bate estrada, avisou que a pista tá mamão No trecho é assim, tem que ser muito roda Polícia vai embaçar, porra que é foda Pelo rádio dá o sinal, vai e sente o drama Cuchilou, cachimbo cai, depois não reclama Verdade positiva, aumenta o som É grave na direção, no mosca não Suave na nave, longo do asfalto Não vai vacilar, na correria sem parar Que a P, gangue está pisando Corta o giro, vai a mais de mil Na BR no frio, na neblina sumiu Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim Minha barreira da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim Minha barreira da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço 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 Obrigado.